Então bora despreguiçar e vamos na luta Uh, que canseira gente Tô aqui, vestida minha uma brosa porque eu trouxe pouca roupa Mas não significa que eu não tomei banho, tomei banho assim Tô vestida pouca roupinha, agora eu vi pra cima a brosa e vai boiar E o meu pequenininho já acorda cedo, mãe, já cedo, cedo, cedo pra trabalhar Aí eu vamo lá no fundo Já acordei minha mana Acordei ela cedo Tá no banheiro, Carol? Tá no banheiro, acorda cedo Amanhã você dorme até tarde, mas quando eu tiver aqui, acorda cedo Vamo, 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 vamo desse banheiro Anda Acorda meu pequenininho, o outro caindo ali Vamo pegar pegando, pra quando dá pelo menos umas 10 horas Nós ter terminado de fazer tudo, pra nós ficar de boa Uhum Aí vamo lá nos fundos